Lá no céu, o boé é uma estrela, que cata brilha, lina marbo é uma areia, que cata moja. Espanhote nesse mundo e fora, sorrote e mar. Terra pobre cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra sábia cheia de amor, tem batu, tem funana. Espanhote nesse mundo e fora, sorrote e mar. Terra pobre, cheia de amor, tem monadeira e coladeira. Terra pobre, cheia de amor, tem batuco, tem funaná. Oitontes, soldades, soldades, soldades. Oitontes, soldades, soldades sem fim. Oitontes, soldades, soldades, soldades sem fim. Laracelbo é um estrelar, que catar brilhar. Lina marvor é uma areia, que catar roja. Espaiote nesse mundo de fora, sorrote e mar. Terra pobre, cheia de amor, tem monadeira e coladeira. Terra sable, cheia de amor, tem batuco, tem funaná. Terra sable, cheia de corơ. Obrigado.